Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que era o teu fim Mas não terminou Se enganou que pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Digam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Oh, oh, oh Existe vida aí Oh, 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 oh Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências digam que é pra desistir Mas Deus está dizendo ainda Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Na tua casa Existe vida na tua família Ainda tem vida aí Ainda tem vida Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E pra mostrar E pra mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências digam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda tem vida Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida Crenha nisso Existe vida Existe vida aí 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 Obrigado.